Na noite de domingo, a Polícia Militar de Cacoal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio à residência na linha 6 do regional. O fato ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos. Ali nas proximidades da Casa São Camilo, na fundiária da 6, uma residência de aproximadamente 3 cômodos, então a gente agiu rápido, houve o controle e a extinção do incêndio. Os trabalhos da equipe do Corpo de Bombeiros foram bastante intensos para controlar as chamas na residência aqui na linha 6 do regional. De acordo com informações colhidas, juntamente com a Polícia Militar, o incêndio é criminoso. O fogo teve início em um quarto da casa, onde, de acordo com a vítima, estaria todos os pertences de seu bebê, que está a caminho, em uma gestação. Infelizmente, com essa situação, ela perdeu tudo o que havia comprado para a chegada da criança. Uma situação que colaborou com os trabalhos dos bombeiros para que as chamas não se alastrassem ainda mais, foi justamente por a casa ser de alvenaria. Num quarto, devido ser de alvenaria, então facilitou que tivéssemos a contenção e depois a extinção do fogo. A polícia agora investiga as causas do ocorrido, pois, de acordo com informações repassadas pela proprietária da residência, ela já vinha recebendo ameaças do ex-companheiro. E, com isso, tudo leva a crer que o incêndio seja criminoso.